Música Vai gorda! Vai perder a entrada Música Música Aquilo ali é macho, meu querido Música Agora, meu brabo Música 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 A imagem... A minha também, 4.0. Então vai tomar, abaixa aí. Ô gatão, abaixa aí um pouco. Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai, vai. Vá, vai, vai! Vá, vai, vai! Vai, vai! Vamos na cachaça! Música Música